Mar de Amor, resumo do capítulo 57. Em seu escritório, Estrela lamenta a morte de Silvia e diz que irá sentir sua falta. Estrela começa a se lembrar dos momentos felizes ao lado da amiga e de como sua alegria era contagiante. Estrela diz que a amou como um irmão. No apartamento de Victor Manuel, Tilico diz que fará um desenho de sua mãe e entregará a bulícia para que a encontre. Moharas pergunta como Catalina se sente. Coral diz que está indisposta e resolve se deitar. Coral liga para Estrela e a provoca, dizendo que irá para Miami com Victor Manuel e o convencerá a se casar com ela. Abalada como estado de Silvia, Estrela deseja muitas felicidades nesse casamento. Coral chama Estrela de hipócrita e Estrela desliga a ligação. Em particular, Moharas revela ser o pai de Catalina e reitera que Tilico é filho dela. Coral chama de mentiroso e o proíbe de contar isso a Victor Manuel. Ao perceber que Estrela está impressionada com a morte de Silvia, Hernan se oferece para dormir com ela em seu apartamento. Coral recebe uma boneca de Victor Manuel e começa a agir de forma estranha e ao agradecê-lo, o chama de Roberto. Luz pergunta a Moharas como ele fará para procurar sua filha. Moraras diz que chegou à conclusão de que essa busca é inútil e cogita a possibilidade de voltar para a praia escondida. Coral começa a acariciar as mãos de Victor Manuel e o chama de Roberto. Leão liga para Estrela e fica em silêncio. Ao perceber que Estrela está assustada, Hernan toma o telefone e ninguém diz nada. Estrela diz que embora ninguém tenha dito nada, ela sentiu uma respiração do outro lado da linha. Coral aconselha a Tilico a sair sozinho pelas ruas para procurar sua mãe. Victor Manuel conta a Hernan que deu uma boneca para Catalina e ela o confundiu com o tal Roberto. Hernan diz que as mãos têm um poder importante no passado de Coral e quando descobrirem de quem são essas mãos, descobrirão um mistério. Nesse instante, a enfermeira entra na sala e comenta com Hernan que Estrela está arrasada. Victor Manuel pergunta o que houve com Estrela. Hernan explica que Silvia caiu da varanda do apartamento de Estrela. Estrela está sozinha sentada na recepção quando Victor Manuel aparece e tenta consolá-la. Estrela diz que Silvia fará falta, pois era sua única amiga na capital. Enquanto isso, Tilico anda sozinho pelas ruas em busca de sua mãe. Aflito, Moharas diz a Luz que não consegue encontrar Tilico. Luz teme que ele tenha ido para as ruas. Tilico chega à conclusão de que ninguém conhece sua mãe e resolve voltar para o apartamento de Victor Manuel, mas se dá conta de que está perdido. Insensível, Coral diz que Luz e Moharas estão dramáticos e ressalta que Tilico deve ter saído para respirar ar puro. Luz a recrimina por sua falta de compaixão e resolve sair para procurar Tilico. Sozinhos, Moharas pergunta a Coral como é possível que ela não amoleça o coração por um filho que não aparece. Moharas reitera que mesmo que ela não se lembre, Tilico é filho dela e afirma que mesmo que ela esteja sem memória, deveria sentir compaixão. Coral o enfrenta e diz que não se importa que Tilico se perdeu e o pede para não repetir que ele é seu filho. Salvador toma um banho de tinta e em seguida um cachorro urina em seu pé. Victor Manuel diz que Tilico está desaparecido há muito tempo e resolve avisar as autoridades. Santos diz a Oriana que se os pescadores não a aceitarem, ele pedirá transferência e os dois irão morar em outra cidade e começar do zero. Oriana o questiona como pode amá-la tanto e retira o curativo que esconde sua cicatriz. Santos fica impressionado, mas diz a Oriana que irão em busca de um bom cirurgião plástico para que a deixe como antes. Oriana o abraça e diz que nunca voltará a ser como antes. Victor Manuel diz que lhe dói muito não ter Estrela por perto. Estrela diz que aconteceram coisas irremediáveis entre os dois. Victor Manuel diz que só não tem remédio à morte e a lembra dos momentos maravilhosos que tiveram juntos. Victor Manuel se aproxima dela e a questiona se já esqueceu do primeiro beijo que deram. Estrela diz ao escritor que há uma pessoa em sua vida. Victor Manuel diz que ainda podem salvar o amor que sentem um pelo outro. Estrela diz que não pode deixar Hernan. O escritor diz que se ela não deixar o psiquiatra, irá se casar com Catalina. Estrela fica de costas para o escritor e diz que ele pode fazer o que quiser. Estrela o lembra de todas as vezes que o escritor depreciou o seu amor e sempre dizia que estava em playa escondida de passagem e que era para ela não se acostumar com ele. Victor Manuel diz que ainda não o conhecia. Estrela o observa e diz que em seu coração não há lugar para Victor Manuel, mas sim para Hernan. Victor Manuel diz que Hernan não é perfeito e alerta que o psiquiatra está brincando com o sentimento dos dois e os manipulando a seu favor. Estrela pergunta do que Victor Manuel o acusa. Victor Manuel diz que quando conheceu o psiquiatra, falou dela e que estava desesperado atrás da mulher que ama. E Hernan ficou calado, não disse que a conhecia. Estrela fica surpresa, hipnotizada. Coral diz que deve dar um filho a Victor Manuel, pois os homens ficam com as mulheres que lhe dão filhos. E reitera que Roberto iria deixá-la, pois teria um filho com outra mulher e afirma que foi por isso que o matou. Hernan diz que Coral não tinha a intenção de matá-lo. Coral diz que o matou, pois ele queria ir embora com uma outra. Coral começa a falar coisas desconexas e misturar acontecimentos recentes com o que já passaram. Aflito, Hernan estala os dedos e a pede para acordar. Estrela diz que Hernan não seria capaz de omitir que a conhecia. Victor Manuel diz que o encontro entre os dois no apartamento do psiquiatra não foi casual, mas sim premeditado por Hernan. Estrela diz que isso não é possível. Victor Manuel diz que Hernan atrasou o encontro dos dois, até que pareceu conveniente colocá-los frente a frente. Victor Manuel pergunta a Estrela se ela deixaria Hernan se ele deixasse Catalina. Sem jeito, Estrela pede a ele que não a pressione e que vá embora.